Música 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 aqui eu não peço de mexer não aqui é aqui em cima está olhando pra lá eu vou descer descer, descer descer, descer descer, descer não, não está saindo agora foca não vai te fazer esse café chão, chão, chão chão, chão, chão chão, chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL